Olá, família! Mais um jogo pra vocês e dessa vez é o The Last Farmer, prólogo. Mas, o mais interessante é que dos mesmos criadores de um dos piores jogos já jogados no mundo, que é aquele jogo do tubarão que tinha o grito de Godzilla e mandava no grau, tá ligado? Mas é dos mesmos criadores, será que ele vai ser tão ruim quanto? Ou será que vai ser tão engraçado quanto? Ou será que ele vai ser superior? Vamos ver, vamos descobrir. Novo jogo. O mundo que conhecíamos foi destruído. As antigas leis e a ordem foram esquecidas. As cidades estão abandonadas. Aqueles de nós que sobreviveram estão agora lutando por cada respiração que tomamos. Sob nuvens cinzentas e envenenadas, vaguei por muitos anos por terras desoladas. em busca contente de recursos para sobreviver e de um lugar seguro para descansar à noite. Estou cansado devagar e estou pronto para me estabelecer aqui, mesmo neste deserto. Com os escombros do passado, construí um novo começo. Criarei um lugar onde o calor e o conforto possam ser encontrados novamente, um lugar que eu posso chamar de lar com orgulho. Ficcuo, home. Carregando. Pode levar de 1 a 2 minutos. Caraca. De 1 a 2 minu... Ou pode ser que não carrega Não, vamos Não, tá carregando Às vezes é porque Olha lá, tava carregando Não foi porque crashou não Era porque tava carregando Tá muito sensível meu mouse Deixa eu botar em 10 aqui Tá muito sensível ainda Aí, melhorou Ah, vai, vai tirando Também não ajudou, né Ficou querendo bugar os jogos Um lago, água doce É um achado por aqui Raro Ó, achei uma planta Coletar Ok, batata Ó, um lago Dá pra beber água? Eu não tô precisando beber água, né? Ó, não tem ray tracing, mano Aí é paia, né? Ó, mais uma batata Ah, tamo acabando ali Essa madeira aqui Essa madeira aqui dá pra coletar Ó, ó Tá rachando Tá rachando? Tá rachando? Acabou minha estamina, chat Acho que não é a hora certa, né? Finalmente, um abrigo Um abrigo Tá Tá, beleza Por enquanto, tá normal Normal game Por enquanto, tá normal E essa árvore? Uh Fal Faltou colocar o nome do jogo Ah, é Que jogo é? Deixa eu atualizar aqui Qual que é o nome do jogo? Esqueci The Farmer? Como é que é o nome do jogo? The Last Farmer The Last Farmer Pronto Ó, acho que isso aqui vai dar pra quebrar também futuramente Porém, com alguma ferramenta, né? Olha, tem até máquina de... Ó, tem até pneu Um carro inacabado Se eu for no funcionamento, ele poderá ser um divisor de águas Para viagens de coleta de lixo Olha Aqui, ó Pega isso aqui, então mete ali Colocar Coloquei Opa Pneuzinho, pá A bancada está quebrada Usei um martelo para consertá-la Usei um martelo Alguns bandidos apareceram vestidos de soldados Eles levaram todos os meus suprimentos e disseram que voltariam regularmente Não deixarei que esses bastardos me roubem novamente Vou me armar e estar pronto para eles Eles se arrependeram de ter vindo aqui Eles não tem ideia de com o que eles estão lidando Da próxima vez eu os derrotarei Bandidos vão vir aqui me macetar Posso dormir Ó, chave de fenda Aqui é um martelo Aqui, ó Você pode quebrar árvores arbustos batendo neles com o botão esquerdo do mouse Tá Você, ok Uma madeirinha e uma pedrinha faz um negocinho Artesanato Ok, eu preciso fazer um martelo Machado de pé Tá, tem que pegar recursos, então Ok Ok, mas o que que é isso aqui? Colete Chave inglesa Eu peguei uma chave inglesa? Não Ó Ah, não é colete não Era colete Tá, eu preciso pegar O Olden Club Machado de pedra Picareta de pedra E pá de pedra Vem procurar Procurar recursos Bater em árvore Moitas Né Tábua de madeira Pedar de pau Preciso de pedra Alguém viu pedra aí? Aqui, pedra Pauze pedras Ninguém tá com a pauze pedras em árvores sem frutos, né? Não é assim? Descobri que precisa fazer 100% dos mapas pra mudar O que? No que? No que, ô Elimph? Preciso fazer 100% Agora eu tenho bastante coisa Vamos ver o que dá pra produzir aqui Acabou uma estamina Ó, dá pra fazer um machado de pedra Dá pra fazer uma lança de Uma pá de pedra E dá pra fazer um balde Mas não precisa de balde, né? Tá, eu fiz... Ué Eu preciso de mais coisas O que que é um building club? É um clube de madeira? O que que ele falou? Construir não sei o que Vai manter ele longe dos zumbis? Não dá pra entender direito Os itens quebram, né? O que que é aquilo ali na frente? É uma prisão Tá, e a pá? Sujeira Sujeira Eu peguei sujeira O Olden Club Ah, tipo... Tá, entendi Dá pra fazer uma lança de pedra também O que que era outra coisa Que eu precisava fazer? Uma picareta de pedra Preciso de três pedras Pra fazer uma picareta de pedra Deixa eu ver se eu acho mais pedra aqui Construir uma cerca em volta Vai ajudar a manter os zumbis longe Ah, tá Uma pedra ali, ó Tá, deixa eu fazer a picareta Isso aqui Tá boa de madeira Tá boa de madeira Ok Meu Deus Os zumbis estão vindo Nossa, me acertou Não tem defesa, não? Tá ficando de noite Os zumbis já estão vindo No chat Deixa eu fazer a picareta Cadê a picareta? Ué Ué Ah, eu preciso de três pedras Só tô com Gente, eu não ir pra cá não, viu? Já matei sua amiga Eu mato você também Esse é o... Oi, today's to die Ah, não tem pedra nesse jogo, véi Sujeira Sujeira Uma caverna ali É uma impressão minha Ó, comi batata Cura um pouco Eu acho que não é pra vir aqui mesmo Cara, acho que eu tô num lugar que não era pra eu estar, mano Ó, tem bastante pedra aqui Será que se eu descer aqui eu consigo subir? Espero que sim Porque tem bastante pedra aqui, mano Nossa, tem uma caverna ali Que jogo feio, mano 2010 é por aí Ó, perigo Hazard Ué Ixi, acho que não era pra eu estar aqui, viu, chat? Será que dá pra eu subir de volta? Tá Menos mal Mano, eu preciso sentar porrada nesse zumba aí Solado Ok Tá Bom, peguei bastante pedra agora Tá Tá, os zumbis do apampano De pneu De pneu pra consertar o carro Falta um pneu ainda, viu? Picareta Picareta Craftei a picareta Tá Planteiros de artesanato Planteiros Planteiros de artesanato Um, dois Fiz dois planteiros Que que é pra plantar comida? Que que é pra plantar comida? Deparar o veículo, tá? Escolher Escolher Ué Dá pra plantar três coisas aqui E tem que ter água Ai, as batatas eu comi tudo Putz, mas eu comi todas as batatas, chat E agora? Bom, a gente precisa achar uma Uma vola Uma roda Um motor E uma bateria Vamos em busca aí, né? Do que a gente precisa, né? E se eu fizesse uma lança de Uma lança de pedra, né? Antes de Me parece ser muito mais agressivo Do que um bastão Tá, vamos procurar então Uma lança de pedra Ó, tem alguém ali E aí, senhor? Easy Não tinha nada Oi, Natasha Tudo bem? Como é que você tá? Cara, eu vou naquela cadeia ali, mano Parece bem perigosa, mas Não Tem até um recado aqui, ó Atenção No momento posto Peraí Isso aqui tinha três panos, mano Viver é perigoso Nesse mundo É, porque tá me chamando Pelo nick inteiro, Mr. Fall O que eu fiz? Preciso falar? Preciso falar o que você fez? Pensei que você já tinha se tocado Brincadeira, você não fez nada Eu nem sei porque eu falei seu nick inteiro Peço perdão No momento, o posto avançado está fechado Devido à epidemia que assola o bairro Todas as entradas e rotas de fuga Estão fechadas até a notificação É necessário sair imediatamente Oh, achei a bateria Nossa, tem que levar já Mas eu quero entrar ali Quero entrar ali Ele tá com saudade? É, vocês somem da live Na live live o final de semana todo E vem com esses papos Eu tava doente Voltei a bateria O que que falta agora? Um motor e uma roda Mas tem várias rodas aqui Não serve? Né? Boa, é fogo, né? É complicado, né? Doente em evento Mano, eu fui pra São Paulo Lembra que eu falei pra vocês Que eu fui pra São Paulo Eu dei um rolê com o Felira? Depois que eu dei um rolê com o Felira Eu fiquei doente, mano Eu acho que meu problema é o Felira Toda vez que eu encontro ele em São Paulo Eu volto doente Ó, tem um bagulho aqui, mano Ele te passou doença? É, ele me passou doença, mano Não dá pra confiar no Felira não, mano Vou subir nessa torre Vai ter item lá em cima Esse jogo tá me passando uma vibe Seven Days to Die Não vou negar Inventário cheio Como é que faz pra comer? Ó, comer uma barrinha de energia Fertilizante Não dá pra comer fertilizante Dá pra beber água, né? Ó, aguinha Mas bebe Essa água tá boa pra beber? Não faço a mínima ideia Mas bebi E esse ketchup aqui? Comprimidos Uh Dá mais 20 Ó, se eu tomar o comprimido Eu fico full life Mas vou guardar Chegou mais um Jeregotango Gostei Do parkour do jogo Não tomei dano de queda Ó Uma lata de combustível Tô sem slot pra nada Deixa eu levar os itens na base Antes de explorar Porque se eu for com item, né? Tem como fazer baú Pra guardar os itens? Será? Luiz! Obrigado, Luiz! Valeu, Luizão Obrigado por apoiar, mano Pelo subzinho Obrigado Deus te abençoe, viu, Luiz? Brigadão, mano Tem tipo baú? Tem como craftar baú? Tem como craftar baú? Caixa de madeira Precisa de uma corda Eu posso craftar uma corda Mas meu inventário está cheio Ih, eu dropei alguma coisa Aí eu craftei a corda Aí Eu preciso de cinco tábuas de madeira Onde que eu dropei? Ah, tá aqui Deixa eu pegar cinco tábuas de madeira ali rapidão Que lá já faz um baú E guarda os itens no baú Ô, Luizão Obrigado, viu? Deus te abençoe aí, mano Valeu pelo apoio Eles estão se redimindo pelo jogo do tubarão Eu não sei Me diz você O que vocês estão achando desse jogo? Eu não sei Eu vou separar o meu Eu não sei Eu não estava Eu não estou continuity Eu não estou全部 Eu nem 1 E aí, ó Agora eu posso guardar as coisas aqui O comprimido vale a pena levar? Vou levar Tá ficando de noite, né? Vamos dormir, né? Vamos dormir, né? Você não está cansado? Eu só posso dormir se eu estiver cansado? Nossa, vou ter que explorar durante a noite, então Vamos lá Como já diria de Mr. Falta, definitivamente É um dos simuladores já feitos Ah, mas isso aqui não é simulador, né? Chegou mais um jerego, Tango Paulão Minosão Quase chegando na sua idade Estou louco, Paulão Está longe ainda da minha idade, irmão Falta de respeito é essa? Está longe ainda da minha idade, brother Eu preciso de um motor Dá para entrar aqui dentro? Não Não dá para ver nada Tem um tanque aqui, mas está muito escuro Que eles fecharam a... Interditaram aqui o túnel Opa Tampas de garrafa Não tem tocha, né? Tá Noite de julgamento Quatro... Que papo é esse de julgamento, irmão? Não gostei, não É tipo o 7D Shudai Só que é 5D Shudai Não gostei, não Não gostei, não Não quero julgamento, não Não quero ser julgado, não Poxa, uma casa ali abandonada, hein Nossa, é uma cidade É uma cidade inteira Ah, eu preciso de um motor e um pneu, né? Preciso de um motorzão e um pneuzão Peguei uma lata de comida Beleza Se não tiver tubarão voador nisso Aí já fecha Ah, eu posso dormir em qualquer lugar que tiver uma cama Não precisa ser na minha base exatamente Mais uma lata de comida Tampinha de garrafa Tampinha de garrafa Não sei pra que que serve Mas eu tô com 30 tampinhas de garrafa aqui Deve ser pra dar upgrade Semente de abróbola Ah, dá pra eu plantar agora na minha casa, né? Tá chovendo, inclusive Mas eu só volto quando meu inventário tiver full, mano Esses zumbizinhos aí não são nada É mato geral Vem cá, senhor Ó, esse aqui, ó Já toma uma Já toma duas Já... Ai 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 Me dá seus panos que eu faço corda Vou ter que tomar cuidado Se eu agrar muito, eu acho que eu morro, viu? Cara, tem até um cachorro Cachorro zumbi se pá, hein? Ó, posto de combustível Agro 1, agro 1, peraí Nada Tô sentindo as músicas desse jogo meio triste Já viu a música do Bigasprod? Já, já vi Ele me mandou em live Ó, aqui pode ter o pneu que eu preciso, né? Não? Ou o motor, talvez? Ó, é esse pneu Não? Já vou tomar essa água aqui Peraí Peraí Uou Scrap Folhas de metal Ai, cassino Que susto, velho Na moral Tá maluco? Nossa, até tá com a minha gastrite Mais uma lata de comida Um monte de lata de comida eu tô Pô, não tinha uma roda aqui É sacanagem, né? Tanto de roda Preciso de um motor e uma roda Mas eu não vou achar Mas eu não vou achar esse motor Nem essa roda se pá Aqui tem muito zumbi, viu? Pauze pedras Bom, dá pra fazer bastante coisa aqui, né, mano? Recurso a gente tem Agora só falta achar o motor Pra consultar o carro Vem cá, senhor Que eu preciso dos seus paninhos Ó Tem zumbas aqui? Não Semente de abóbora Ixi Eles não sobem? Ai Acho que eles não sobem, não Tá, deixa eu comer uma lata de comida Que eu já vi que eu fui comido Dá pra comer mais uma Aí Tamo com três sementes aqui Diferente Tem bastante lugar pra olhar, né? Bom que o parkour do jogo tá gostosinho O parkour do jogo até que é gostoso, viu? Não dá Ih, chat Lascou pra mim, viu? Chamei muito zumbi Pauze pregas Parece muito que o Faw é um cowboy do velho oeste E está com aquelas botas Que você tem estrelinha de calcanhar Ai, complica, hein, Jack? Ah, eu preciso de um achar um motor Como é que eu vou achar um motor? Como que eu vou achar um motor aqui? Ó, tem bastante lugar pra explorar Peguei um lanche aqui pra comer um snack Ó, minha vida tá cheia Posso tomar porrada Dá pra arriscar mais, né? Já que a vida tá cheia Deixa eu tretar com os zumbas aqui Você sobe? Eita, eles sobem Ainda bem que... Quebrou! Caraca Nossa, o bagulho quebrou no meio da treta, mano Será que não tem barulho de craftar aqui pra esses lados? Ó, tem como tirar um cochilo aqui, hein? Não, não era pra dormir Semente de cebola Ah, mano, eu não quero mais semente, não Eu quero recursos Eu quero motor Não tem motor por aqui, não? Preciso de um motor, mano Não tem motor? Preciso de um motor, gente Preciso de um motor Deve ter aqui nesse galpão, mano Ou eu já fui nesse galpão Não, esse aqui é aquele galpão que eu desviei, né? Tá trancado? Se fizer assim, ó Não? Tem uma entrada por ali, aparentemente Vou por aqui Ai! Sai fora! Faltou uma forma de se defender dos bichos, né? Pô, tomei muito dano, mano Perdi quase minha vida toda Deixa eu comer uma carninha aqui Refrigerante do deserto? Caraca Pause e pregas Tô com essa música na cabeça agora Meio nhé Prefiro o Seven Days É, então A gente tá na... Opa! Achamos o motor Achamos o motor Temos que levar o motor embora Agora é só levar o motor pra casa Certo? É o que a teoria diz, né? Melhor vir pela direitinha que tem menos zumbi Direitinha tem menos zumbi Dá seus panos O caminho tem que ser mais ou menos esse Ai, me viu Ai, não, né? Só não pode aquele ali ver também Que aí fica apertado, né? Eu corro mais que eles? Ai, eu corro mais que eles Olá, Falo Só pra dizer que vi seu vídeo do lockdown Estarei de primeira quando você... Entend... Ou eu podia gravar um vídeo especial Ensinando as pessoas a miss... A task, né? Aí eu gravo esse vídeo E mando pros meus amigos Será que eles vão ter capacidade Pra entender? Vira o trailer de Silent Hill 2? Vi, vi, mano Gente, eu vou achar que mandou pra nós Top, hein? Parece, né? Parece top Acho que não Eu posto no meu canal Sem ser de games, mano Eu posto no meu canal de cortes Falo, gente Sofri muito Tentando explicar Pros meus amigos, mano E eles nunca me deram a oportunidade De explicar devidamente Então eu decidi fazer esse vídeo Pra explicar pra vocês Pô, ia ser amazing, né? Aí eu posto no canal Mr. Fall, né? Vou gravar hoje Vou gravar hoje Tá, agora a gente tem o motor Certo Agora a gente só precisa Guardar isso aqui Ah, eu posso plantar sementes aqui Sementes O que é isso aqui? É erva daninha? É erva daninha isso aqui? Ó, planta uma cenoura Planta uma abóbora Pega o balde Onde é o meu balde? Pega o balde E busca a água Tá, agora o balde Tá cheio de água Não, assim Os zumbis são meio imperfeitos Será que aquele zumbi me viu? A inteligência artificial Não é a melhor, né? Adicionar água Adicionar água Planta aqui uma batata E adicionar água Aí, ó Certo? Tá crescendo 1,5 taxa de crescimento Tá A atualização é em um dia Tá Tá Aí, eu vou precisar disso aqui Eu vou precisar disso aqui Pra fazer uma nova lança Lança Cadê? Lança de pedra É 3 gravetos Deixa eu pegar uns gravetos aqui atrás É a mesma inteligência do tubarão lá Pô, acho que a do tubarão Não tem como ser pior, mano Se os caras conseguissem ser pior Na inteligência do tubarão Aí, pode parar Ai, faltou um graveto ainda, mano Tem como fazer mochila? Mochila pequena Uma corda Dá pra fazer Dá pra fazer Faz uma corda Pô, agora sim Equipa mochila Nossa É bem pequena mesmo É bem pequena mesmo Bem pequena mesmo Outro trailer enganou É, o marketing dos caras é bom Não pode confiar muito não, mano O marketing deles é bom, mas Não dá pra confiar não, viu Ah, dá pra fazer bandagens Mano, eu não usei essa pá Eu vou guardar Não usei pra nada Tá, só preciso pegar mais Mais um graveto Onde que tem graveto? Graveto, graveto ali, ó Achei Ah, mas o zumbi vai vir em mim Dá uma seta esses zumbos aqui rapidinho Você viu o jogo Arena Breakout Tipo Tarkov? Vi sim, mano Vi sim Tô esperando eles me ofertarem uma publi pra jogar Será que eles aceitam, né, mano? Tarkovzinho aí Vai fazer uma publi pra eles, ó Imagina Se eles me pagassem Eu faria com prazer Boa ida pra casa aí, Linf Até mais tarde ficar bem Melhoras aí, Linf Mandar notícias pra gente, tá? Ficar bem, viu? Oh, dá pra fazer uma tocha Dá pra fazer uma tocha, viu? Será que eu ainda consigo fazer a tocha? Não, falta... Ah, é muito graveto Fazer a tocha Bom, agora a gente precisa encontrar Só falta encontrar a roda Pra consertar o carro Será que dá pra guardar coisa No porta-mala do carro? Pode ser que dê, né? Vamos lá procurar a roda que falta Só falta uma roda É o que a gente precisa Uma roda Uma roda e zeramos o jogo Boa tarde, nossa careca Ai, eu tô sem... Ah, não, eu fiz a lança, né? Tá suave Nossa, mas eu não guardei os itens, mano Putz, grilo Deixa eu guardar aqui rapidão Tem um zumbi rodeando minhas comidas ali Deixa eu matar ele logo Quer comer minha base? Você não... Ai! Ai, eu vou contrair minha mãe Como é que tá a situação aqui? Tá, deixa eu guardar o balde também Pô, não tem espaço pra guardar as coisas Quanto que precisa de... É cinco, né? Fazer o baú Nossa, é cinco, mano Não tem espaço, chat O pano eu posso juntar aqui O pano eu posso juntar aqui da stack A cura eu posso usar O balde eu vou ter que levar A cura eu vou usar A comida eu vou comer Tá, vamos lá Vamos lá Eu tô cansado, né? Vou ter que dormir Não vai ter jeito Tá, ixi, agora tá de noitão Esse game parece Seven Days Parece, né? Mas eu acho que o Seven Days Ah, vamos ver Não vou ficar julgando, né? Não vou julgar com antecedência Bora Não vou ficar julgando Não vou ficar julgando Não vou ficar julgando Né? Vou ter que concordar com o Gil Que mundo é esse que nós vivemos, né? Jack e Gil em pleno comum acordo, mano Impressão minha Ou de noite o zumbi tira um cochilo, hein? Cês tão vendo algum zumbi? Ai, só foi falar, hein? Nossa Eu quase perdi minha visão Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Cara, aqui eu não vou tretar, não Eu vou correndo lá pro galpão Passo o Jump Scare ali Subo no caminhão Ah, mas aí não vem nenhum zumbi atrás de mim, né? Não tô enxergando nada, chat Tô indo pela força da esperança Oi, Nayuri Tudo bem? Como é que cê tá? Tudo certo? De boas? Vivendo a vida como ela é? Tem mapa no bagulho Aqui é minha casa Aqui eu já fui Nossa, pulei na cabeça e tinha uns zumbas Corre, corre, corre Tem um big big ali, ó Aquele ali é grandão Cara, tenho minhas dúvidas Se vale a pena Correr o risco, viu? Mas também não vai acabar Eu vou morrer Tá muito escuro, véi E aí, chat Como é que tá a nossa imersão Imersão gamer Pra esse game Medo, medo, medo Não dá, né? Cara, preciso de um pneu Preciso de um pneu Só um pneu Posso dormir aqui? Não posso Preciso de um pneu O que eu preciso é um pneu Aonde eu vou achar esse pneu? Não sei Ai Ai É o Mike É o Mike zumbi Eu vou morrer Mano, o Mike zumbi é muito forte Quase morri pro Mike zumbi, mano Eu não tava enxergando ele Ele era muito baixinho Aquilo ali não parece um zumbi Parece Uma Três dias restantes, chat Parece umas pessoas Parece umas pessoas Que eu tenho que ir ali De carro, será? Ai, tiozão Vocês não tem uma roda aí pra doar, não? Parece que eles estão armados, hein, chat Acho que é meio perigoso Eu ir pra lá, viu? Só falta Vamos terminar de procurar A roda que falta E se a roda estiver lá? Né? E se a roda estiver lá? E aí? Pô, é bom eu não gastar Minha estamina não, mano Gastei minha estamina ali Quase que eu morri Pro mini Mike Precisa de uma roda E eu não sei onde ela está Eu vou morrer Eu vou morrer Ó A roda vai estar aqui Não? Esperança, chat A esperança é de que a roda está por aqui Achei Aquela é a roda Fé Quem tem fé Ai, mano Acho que não é Não é Senhor 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 Cara, dá pra abrir os containers Dá pra abrir os containers, chat Dá pra abrir os containers Isso é bom Pode ter roda dentro de algum dos containers aí Tem container lá em cima? Ó Aí, ó Semente de carrotes Ui Roda Refrigerante Cara, só falta uma roda Mas, pô, tá difícil, viu? Tá difícil, viu? Esse é E aí, se é gostoso Fala chat Opa, tudo bem É um jogo pós-apocalipse? É o prólogo Tem na... Ó, esse carro tá completasso Por que a gente não usa ele? Não? Ó o ônibus do Fortnite ali Tem uma torre lá Cara, o problema É que eu não tô achando a roda A única coisa que falta é a roda Pra reparar o carro Só uma roda Tudo que eu queria é uma roda Tampinha de refrigerante Aqui não parece que dá pra passar pro outro lado, né? Mano, eu vou lá Eu vou lá naquele lugar lá Se der, no caso, né? Se não der, eu não Mais um simulador Esse aqui? Não, esse aqui é tipo Seven Days to Die Ô, Hiromi É tipo Seven Days to Die Até que tá legal, viu? Não vou negar Não é grande coisa assim No nível de combate e tal Mas até que ele tá legalzinho até Ó, aqui vai ter a roda Chat, confia Não tá com uma carinha de fábrica de roda? Tá com uma carinha de fábrica de roda, né? Tô sentindo um cheirinho de fábrica de rodas Pau, vai jogar o Black Myth? Vou amanhã Amanhã, umas 11 horas Eu devo estar jogando É, os mesmos criadores do Tutuba? Sim, Hiromi Aqui tá escrito Death na parede Não gostei Pelo menos não tem zumbi, né? Porta está trancada Deve ser que tem que ser acessada por cima Se pá Não? Uma pessoa ali? Impressão minha Eu morri De queda Tomei dano de queda Mas, mano Eu já pulei de lugar muito mais alto Do que eu tomei dano Eu pulo um degrau de escada Tomo dano Sacanagem Era pra lá, né? Que eu tenho que ir Onde que era o lugar que eu fui? Nossa, era tão longe assim Caiu de mau jeito É, deu torção no tornozelo esquerdo Tornozelo torceu, né? Uma bola O que é uma bola? Seria uma roda? Pô, tem mais uma casa aqui Ai, não pode vir zumba atrás de mim não Que eu tô sem arma O mapa é grande, velho Por isso que tem que consertar o carro, né? Pra poder Pra poder, né? Será que dá pra eu matar os bichos com esse negócio aqui? Ou nada a ver? Ó, vários carros aqui Ó, tem um carro aqui Vai ter roda aqui, chat Confia É só eu desviar os zumbas O bom é que se subir em alguma coisa O zumba nem faz nada, né? Ó O legal Tá Tá Acho que devemos lembrar a campanha para o Fall Jogar Seven Days Na verdade Eu já joguei Seven Days na live, né? Se vocês lembram Que o Vx não quis casar comigo No Seven Days Vocês não lembram? Quebrei a roda A roda quebrou com um soco só Dei um soco na roda Ela quebrou, mano Você viu que o Seven Days saiu do Betis Depois de anos Ele lançou, né? 1.0, né? Finalmente, né? Podemos dizer assim, finalmente Eu trabalhei semana passada toda já Obrigado por perguntar Poxa, Jack Não ficou nem uns dias de folga, mano Ah, o zumbi tá vindo atrás de mim Tomara que... É aqui, é aqui É aqui, é aqui Morre não, tio? Eu só queria encontrar Uma roda bem da hora Será que eu vou conseguir achar? Vou lá brigar com o patrão dela Eu fiquei 3 dias só É muito já Outubro eu tiro férias Outubro? Tá quase aí, outubro, né? Se parar pra analisar Já jogou isso Com o Fauno Já Muito tempo atrás Nossa, era na época Que era bem ruim mesmo Não sei como é que tá hoje Se continua ruim Igual naquela época Será que dá pra recuperar meu loot? Tem uma marcação vermelha no mapa Recupera Recupera Uh, tem uma caixa aqui, hein? Ah, leleque Obrigado, senhor Oh, tem alguma coisa ali Eu acho que é um vendedor Cepar Oh, um viajador Bem-vindo E aí, procurando ferro Você pode conquistar com sorte Tem um momento Este é o único lugar Por onde tem Interesse em seus olhos Mas não é uma condição Eu gostaria de negociar com você Mas somente se fizer algo por mim Preciso de uma fita cassete Com música dos Desert Walkers Era um grande fã deles E eu quero ouvir Música de novo Mas no hipermercado Perto da cidade Eles começaram a vender Essas cassetes Acho que uma deles Deve estar lá Traga pra mim E poderemos fazer um negócio Eu vou esfaquear você Ah, mano Tava na esperança Desse cara Me vender o bagulho E um pneuzão Aqui em cima No topo Não tem não Qual mercado? Ficou marcado no mapa Pelo menos Não dá pra ver Por causa da neblina Não dá pra ver Por causa da neblina No jogo Mudou muita coisa Mais ou menos a proposta Do game é a mesma É, então Não animei não De jogar, viu? World is over Tá, esse lugar aqui É só um ponto de venda mesmo Porque não tem monstro Não tem como entrar nos lugares Oh, esse aqui Deu pra entrar, hein? Pneuzinho aqui, meu brother? Pneuzinho aqui de boa? Oh, descobri Uma picareta de ferro Nossa, mano Viajei demais E não achei o que eu queria Por que que os zumbis Correm que nem eu falo dançando? Engraçadinho Ah, mano Será que eu consigo arregaçar Essa porta? Não? É, aparentemente não Vai jogar com os amigos hoje? 18 horas, mano 18 horas É, galera E aí, o que vocês acharam Desse game, hein? Tô achando ele Meio devagar Meio paradão Amigos ou colega Ah, é Amigo Não tem amigo não Nem fede Nem fede nem cheira É, não fede não cheira, né? Eu vou nessa reta aqui Se não tiver a roda Eu desisto Falta uma emoção É, tudo muito longe Muito tempo andando E pouco tempo fazendo algo Ó, tem um carro ali Tô ficando andando e não tem perigo É, então Anda, anda Não tem nenhum perigo Tupar Aqui que é a cidade Que ele falou lá Mano, eu vou invadir Essa treta aqui Eu vou invadir Essa fita aí Vou invadir Essa fita aqui Quero ver Se alguém vai me dar bala Eles não dão bala nos zombas Por que que vai dar em bala em mim, né? Se eu morrer Eu fecho o jogo Tá? Tão combinado? Se eu morrer Eu fecho o jogo Se eu sair vivo Eu fecho o jogo também Porque Bem mais perto aqui, tio Ai Eita, eu fecho o jogo também Eu faço o jogo também Eu faço o jogo também Calma, calma. Tem que fazer eles virem mais perto, mano. Perto demais. Não tem nada aqui? Ué. Calma, é sério que não tem nada? Ah, tá de sacanagem. Tem uma aguinha aqui, né, pelo menos. Calma, é sério que não tem nada aqui. Foi bom, ué. Não, foi horrível. Foi ruim, né? Foi ruim. Mas... Dá pra fazer um review? É permitido fazer review em prólogo? T.E.M.V.D.E. Intentive. T.E.M.V.D.E. 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 Essa é a minha review. Essa é a minha review pro jogo. T.E.M.V.D.E.